A frente do Sampaio a partir de agora, gestão de grupos, muita coisa vai mudar. O presidente do Sampaio Corrêa, chefia delegação, nesses jogos restantes do Campeonato Brasileiro. Ele está mais uma vez aqui no canal, Lécio Costa, narrador, porque nesta manhã também teremos a participação da galera. O Fala Galera está começando! O Fala Galera está começando! E também deixe os seus comentários, porque eles valem a participação do Fala Galera. Hoje é daqui a pouquinho, neste conteúdo, a sua participação, quero saber, dos teus comentários. Muitas coisas estão acontecendo no Sampaio Corrêa, presidente falando, trazendo e garantindo ao torcedor que o Sampaio não vai cair, que os reforços eram necessários, fala dos reforços, da gestão de grupo. De novo, ele sabatina a imprensa sobre os comentários que estão sendo feitos. Não de toda a imprensa, de alguns, segundo ele, mas enfim, é o presidente Sérgio Frota, a gente já conhece, sabe do seu rompante. Esperamos apenas que dê certo as contratações. Se tiver que ter jogador desligado, vai ter jogador desligado, ele garante no Sampaio Corrêa. Mas vamos começar esse nosso conteúdo, que é o Fala Galera. É a tua participação, torcedor também, por aqui. Então, é muito válida a sua participação. Agradecendo o Refricenter, agradecendo o Mebal Alumínio e trazendo mais um parceiro que se integra com a gente a partir de agora, que é o projeto Educando com Esporte em Barreirinha, o comando do meu amigo grande, zagueiro ex-Vasco da Gama Carlito. Mas, minha galera, um grande abraço. Quero agradecer aqui a todos e começar aqui com o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, na continuação da sua reportagem que tivemos ontem, uma parte, e hoje a gente entrar logo cedinho. Essa aqui do presidente para você, então vamos ouvir o presidente Sérgio Frota. Eu, todo mundo sabe que eu assumi a diretoria de futebol, e vamos dizer depois que eu quero ser ditador e tal, porque o problema do Sampaio é gestão. Nós estamos com salário em dia, nós estamos com aluguel em dia, o dinheiro do bicho, né? 80 mil já estava na conta deles, que eu confiava no grupo. Eu enriquei pés muita gente na imprensa, dizer que o time do Sampaio tem qualidade. Luiz Daniel está aí, Pará está aí, Ferreira está aí, Permitinho tem que ter proposta para ganhar o dobro, está aí, está jogando. E quem pede o tamanho dele, ele é grande no respeito a essa camisa. Ah, o que mais? Ele está aí. Pará, Eloy, nós mantivemos. Estamos trazendo, vou fazer as modificações, continuo dizendo o problema do Sampaio é gestão de grupo, e eu sei fazer, eu faço isso há mais de 40 anos. Vou afastar quem não está comprometido, não vou fazer julgamento de valor. Eu disse para eles, você ouviu na conversa, que nós temos uma guerra de 13 batalhas, eu sou comandante e eu quero os guerreiros apropriados. Vamos reforçar? Está aí o Claudinei, volante experiente, ex-cruzeiro, cinco anos, capitão do CRB, estava no Remo. Aí vamos dizer, troço do Remo, do Remo, do Remo. Está aí o Ícaro, também do Remo, jogador de 30 anos. Eu preciso agora de jogador. Qual a posição do Ícaro? O Ícaro é zagueiro, joga tanto pelo direito pela esquerda. Tenho mais três jogadores de negociação da Série C. Os destaques, o que é que eu fiz? Eu peguei os... 12 que não se classificaram, eu peguei posição, posição, passei três horas eu fazendo essa triagem. Ouvi muito, não é? Imprensa e eu queria te dizer, aqui eu vou dizer, isso vai soar. Existe uma... uma casta na imprensa, não é? Uma classe, que ela é próxima de Deus. E são os comentaristas, sabe por quê? Os comentaristas nunca erram, não é? Ele não erra, não faz nada, ele só comenta. Então o cara diz, ah, a torcida do Sampaio não merece esse time, não coisa. Ao invés dele valorizar o time que está na Série B, nas condições de contorno do futebol maranhense, você acha que o trabalho que o Condé está fazendo, tirou a repercussão aqui em São Luís, 15 mil pessoas no barradão, aqui não dá três. Quando a Sara adiantou demais, disse, ei, volta 10 pixels, volta 20. O Sampaio precisa da torcida. Mas internamente, vamos fazer as modificações necessárias. Falei agora que ninguém é maior com o Sampaio. Vaidade. Não quero saber se é Luiz Daniel, se é Marcinho. Ah, o clima está ruim, não está ruim nada. O clima está ruim quando não tem dinheiro. Salário está em dia. Aluguel está em dia. Quando você não trabalha aqui, você tem alimentação todo dia. Tem alimentação até para a base. Então eu quero o seguinte. Só pedir isso para o Marcio. E se o problema fosse o Marcio, eu já tinha tirado. O problema é que ele tem que ser mais rico com essas pessoas. E essa gestão eu estou fazendo aqui. Eu larguei tudo. Larguei o construtor, larguei o hotel. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante para o futuro do Sampaio. Isso aqui é importante para o futuro do futebol maranhense. Eu sei que a estrada que nós tivemos que andar, desde uma série D, desde um clube quebrado, para estar sentado hoje com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Corinthians, com o Internacional, na Libra, discutindo o futuro do futebol brasileiro nos próximos 50, 60 anos. E não vai ser jogador, um biguinho saliente e achando que é crático que vai. Tiro qualquer um. Eu quero que eles tomem exemplo de Pimentinha, que aos 35 anos tem um comprometimento tão grande, ia sair com 30 minutos e faz o que faz. Como tem o Eloy, como tem o Pará, como tem o Ferreira. Então, o momento chegou de a gente contar com esses guerreiros, podem torcer contra o Sampaio, mas eu te afirmo, eu sei o que está acontecendo. Eu viajo com o Sampaio agora chefiando delegação. Torcida que é contra, pode fazer contra. Aqueles que acreditam, que viram trabalho ao longo desses 16 anos, eu peço apoio. Não a mim. Eu não preciso de apoio de vocês, sinceramente. Eu sou um cara lá, graças a Deus, equilibrado emocionalmente, mas o time precisa. A paixão de vocês precisa. É preciso que vocês vejam a importância da gente ter um time na Série B. E por isso, eu quero agradecer aqui o presidente da federação, que eu liguei e disse para ele, pediu ajuda, disse que iria para a oposição e ele foi. É preciso a gente fortalecer. Tu viu o Maranhão aí com o time boi? O Maranhão estava na final, foi o Javier Flavio, sim, mas ele uniu o grupo. Então, isso aqui vai unir o grupo, nós vamos mudar. Esses entendidos aí, esses comentaristas, não sei nem que curso que ele tem. Não sei nem que curso de comunicação social, curso de tática. Eu fiz, executivo de futebol, eu fiz. E não sou melhor do que ninguém. E a gente erra. Mas eu quero contar com aqueles que acreditam, com aqueles que sabem da importância. Nós temos hoje Remo fora, o país do Lutano, o CSA que teve na Série B. Então, eu falei com o Rafael Tenório, sou pleno senador do Renan Calheiros, um desmolto empresário, eles nem flotam a futebol, eu não aguento mais. E eu aguento, eu aguento por causa da paixão pelo Sampaio. Eu queria que você apoiasse o Sampaio Corrêa. É, tem que se apoiar o Sampaio Corrêa, Bolívia querida. Eu vou já comentar em relação à fala do presidente, já já. Você também vai participar aqui do nosso conteúdo de agora. Eu só quero dar um recadinho para você dar. Mebal Alumínio, fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Mebal Alumínio, entrada do Quatrac próximo ao sinal, o número da tela aqui para você visitar o nosso parceiro, fazer a sua conexão. Você está precisando de jardim de inverno também, é com a Mebal Alumínio. gestor, frota é, não resta nenhuma dúvida. Delegar poderes para outrem é realmente, não é fácil quando você não tem esta pessoa afinada, trabalhando, vivendo, detectando o que está acontecendo dentro do grupo. E me parece que esse foi o caso lá no Sampaio Corrêa. A tal vaidade que falou o presidente Sérgio Frodo. Nomes que ele vai mandar embora, eu sei de pelo menos dois, mas não vou aqui falar algo, já que eu tenho a impressão, é melhor que coloque dessa forma, de quem vai embora. Se falou que tem jogador na noitada, que jogador que não pode no mesmo dia, a gente sabe quais são os jogadores. Alguns que muita gente, muitos torcedores inclusive veem nas boites da vida, nos bares da vida. Então muitos deles sim, alguns, o frota vai mandar embora. E alguns jogadores que não aparecem mais na relação, que não estão no departamento médico. Quem será esse aí? Você acompanha direto, torcedor? Então você deve saber, deve saber. Chefeado da alegação, tem que ter a presença do líder. Estou lá, não posso deixar o time. Eu quantas vezes não acompanhei o Sampaio Corrêa, com o presidente Sérgio Frota sendo o líder, o chefe da delegação, hotel, reunião no hotel, com treinadores, cansei de ver, cansei de ver. Pernambuco e tantos outros estados que a gente viajou junto. Então o Sampaio Corrêa é assim. O presidente tem que estar junto. Se não estiver junto, o negócio complica. Veja que ele veio para dentro do Sampaio Corrêa e não quis mais contratar outro diretor, pelo menos agora, nesse momento dessa reta, que eu diria uma reta que já é de chegada do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas, torcida, 13 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. A respeito da imprensa, eu vou deixar para você fazer a sua avaliação. Cada um tem uma opinião, eu continuo dizendo. Cada um tem uma opinião. E se algum jornalista fala alguma coisa, ele acha que é o dever dele falar, é o estilo dele, é o jeito dele. Então não vou comentar a respeito das palavras do presidente Sérgio Frota a respeito. Cada um tem sua opinião. Eu tenho a minha, você tem a sua. Então a gente faz a nossa opinião. Então o presidente Sérgio Frota falou aqui. Vamos agora para você, torcedor, mandar sua opinião, seu recadinho aqui, porque esse programa é o Fala Galera, é o conteúdo, esse é o nosso primeiro conteúdo desta quarta-feira. E hoje tem também o início da rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Aqui está. Torcedor, só aumentando a barriga de anuguel que se tornou o Sampaio, não era melhor fazer mais dois clones do Pimentinha? Aí diz aqui o Carlos Magnos Santos. Ronaldo Souza, pelo menos o zagueiro é razoável. O Botafogo está querendo Z4. O Sampaio tem que ganhar do ABC, diz aqui o Ronaldo Souza. O de Hargues, chamar esse treinador, esse entregador de camisa de professor, Laércio, fala sério. O de Hargues, eu gosto de respeitar, de valorizar as pessoas, né? Eu acho que ele já tem uma estrada, não está dando certo nesse primeiro momento, mas é assim na nossa vida, né? Essas coisas acontecem. Obrigado, de Hargues, obrigado pela sua participação. Júlio César, doutor Júlio César, meu amigo Laércio Costa acompanha o futebol maranhense há muito tempo, portanto, embora sendo médico psiquiatra, conheço o caráter do ser humano. E imagine você ter no grupo um cidadão que só joga quando quer. Isso despertou nos outros um certo ciúme. Você vai ver quantos vão adoecer nesses dois jogos fora. Aí o doutor Júlio César dando aqui a sua opinião. O Celso Henrique, eu acho que ele responde aqui ao doutor Júlio César, ele não concorda, ele diz nada a ver. Vida de jogador profissional é curta e quando mais ele jogar, fazer gols, dar assistência, se fazer boas apresentações, maior será a probabilidade de pegar um time melhor e que pague um salário mais alto. É uma das poucas profissões onde o profissional faz questão de participar e mostrar serviço, pois aos 35 já é considerado velho e muitos que começaram a carreira sequer chegam a essa idade praticando futebol, diz aqui o Celso Henrique. Então está falado, grande Celso Henrique, doutor Júlio César, muito obrigado aqui pela participação de ambos. Like aqui para vocês dois. Vamos a mais um terceiro comentário. O Reginaldo Carnaúba diz que é mais pé de rato que chega aí para o Sampaio Corrêa. O Corrêa Silva, Laércio, o problema do Sampaio não são jogadores, e sim o técnico, diz aqui o Corrêa. Agora acredito no rebaixamento do Sampaio, trazendo vários jogadores da Série D, indicado por esse técnico que não consegue ganhar nada. Corrêa Silva, da Série C, né? Os jogadores da Série C, do Clube do Remo, está na Série C do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo da Paraíba também, né? Também. Aqui, de novo, a galera aqui, Corrêa, ele diz aqui o seguinte, esses jogadores que estão sendo indicados, esse técnico não são confiáveis. Esse técnico vai rebaixar o Sampaio. Presidente, manda esse técnico que eu bode. Ele já disse que não, logo no princípio da entrevista aí você ouviu, né? Indique outro, diz aqui o Celso Henrique. Mauro Brasil, boa tarde, professor Lala. Quem me dera, rapaz, ser professor, meu amigo Moura Brasil, muito obrigado pela sua participação. Mais uma galera participando aqui lá. Essa eu não sei se o Sampaio ganha do ABC, com esse futebol que está apresentando. Agora, se o Sampaio não ganhar do ABC, que eu vi jogar ontem contra o Botafogo, e não jogou nada, absolutamente nada. Na verdade, ambos não apresentaram nada. Se o Sampaio não conseguir triunfar, meu amigo, aí se perder o jogo, principalmente aí, meu Deus, aí pode... Rapaz, para com isso, Lácio Costa. Lácio, no meu ponto de vista, como professor Márcio Fernandes, vai levar o Sampaio para a Série C. Eu quero ganhar essa camisa do meu bolivão. Então, deixa chegar em 10 mil que a gente vai sortear. O site sorteador vai sortear aqui, galera. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal, Lácio Costa, narrador, para a gente chegar já já aos 10 mil. E está valendo aí uma camisa do seu clube preferido aqui. Tá bom? A gente, assim que chegar nos 10, a gente faz sorteio. Super Charles. Já vi gente ganhar dinheiro. Dinheiro fácil, né? Já vi gente ganhar dinheiro fácil. Mas esse técnico está ganhando para não dar resultado. Rapaz. Tinha que ganhar dinheiro, era fazendo carvão, rapaz. Ô, Super Charles. Menos, menos. Vamos respeitar o cidadão, tá bom, meu amigão? Mas valeu. Sua opinião aqui é a sua opinião. Assunção Maria. O Sampaio Corrêa faz campeonato muito aquém do que nós, torcedores, esperávamos. As contratações não correspondem ao esperado. O técnico ainda não se encontrou com o time. Já passa da hora de pedir para sair. Narrador, não adianta colocar a cortina de fumaça. Os resultados falam por si. Diz aqui a Assunção, né? Leio mais. Mas aí eu não... Atentei que tinha para ler mais um pouquinho a Assunção. Mas quem me acompanha aqui, você me acompanha, sabe que eu sou viemente nas críticas em relação ao treinador. Acho que poderia o Sérgio Frota já ter trocado o comando técnico do Sampaio Corrêa. Eu digo isso aqui insistentemente e pode ver os conteúdos. Agora, tenho que pontuar quando o time vai bem. E a única vez que eu pontuei, que gostei da atuação do técnico, foi contra o Juventude, quando o Sampaio jogou com um homem a menos, quase um, meu Deus do céu, uma parte do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro. E segurando ali, meu amigo, tudo e conseguiu um pontaço. Foi até o que eu falei. Então, é aquela velha história que falei. Dei a César o que é de César e ao Márcio o que é de Márcio. Então, a única vez. Os demais jogos eu tenho sempre sido um crítico implacável. Já que é som de Oliveira. Se o Sampaio perder para o Lanterna BC e o técnico não for demitido, é o fim do mundo. Diz aqui. É a galera participando. O torcedor pedindo. Não está concordando. Não quer. Mas o Sérgio insiste que o problema não é o técnico. Pô, Sampaio contratou mais um zagueiro. Se tem o Leonan, que nunca estreou contra atacante... Pô, contra atacante do lado esquerdo para equilibrar o ataque. Para que outro zagueiro, né? Diz aqui o Jackson. Ele tem toda a razão, Jackson. Se tem zagueiro, é porque ele detectou que a zaga não está correspondendo. Aquela velha história. Eu estou pedindo para os caras fazerem uma coisa e eles estão fazendo outra. Deve ser por aí. Alguém insatisfeito por lá talvez seja isso. É de Milson Caetano. Se perde para o ABC, já era. Pode arrumar as malas para ir para a segunda divisão. Mas se ganhar, ainda resta um pouco de esperança. Faz até aquela música de Beto Carvalho, né? Ainda resta um pouco de esperança. É isso aí, Edmilson. Grande abraço. E Talvani Rosa diz aqui. Bom dia. O time não faz gol. Ainda traz mais zagueiros. O time precisa... Quem coloque a bola para dentro. Obrigado, Talvani Rosa. A galera aqui no canal. Lécio Costa, narrador, participando de montar. Quer aparecer o que é isso aqui, rapaz? Do Sampaio Corrêa? Ah, para lembrar, né? Que Sampaio Corrêa não ganha há muito tempo. E que está aqui só nesse segundo turno. Há seis empates. Somou apenas seis pontos nesse campeonato. Eu acho que esses jogos aqui, eles são perfeitamente possíveis do Sampaio pontuar. fora e dentro de casa. E, se possível, trazendo vitória desse confronto diante do ABC e, quem sabe, até diante da Ponte Preta, que está numa situação melhor do que o ABC. E depois dos jogos em casa, diante da Chapecoense, que é um confronto direto nesse momento aqui, dessa zona de rebaixamento, e do Vila Nova, né? Do Vila Nova, que o Sampaio também sabe que é um adversário difícil de ser batido, um adversário que vive um bom momento, mas é hora também da Bolívia querida mostrar a sua cara. É a hora de ganhar quem quer que seja dentro do Castelão. Acho que empatamos, perdemos, tudo o que devíamos nessa temporada. Agora o Sampaio tem mais, quantos jogos? Seis jogos dentro de casa. Seis jogos dentro de casa para fazer seis vitórias. Pelo amor de Deus. Tem que ser assim. E pontuar fora de casa. E assim a gente vai acreditar na Bolívia querida. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua companhia. Não deixe de se inscrever no canal, de acionar o botão para as notificações. Seu joinha é sempre muito importante para o YouTube entender que você está gostando dos nossos conteúdos. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Vem mais um conteúdo por aí. Fique antenado e acione o sininho. Um abraço, fique com Deus e uma ótima quarta-feira a todos. Mebal Alumínio. Fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatrack e vem ao lado do sinal. O WhatsApp 98724-2849 ou ligue 3238-5050 98802-0326 A RefriCenter. Há 21 anos no mercado de refrigeração. Venha você, mecânico refrigerista. Desconto especial para você também. 10% em todas as suas compras à vista. Veja com nossos vendedores nossas diversas condições de pagamentos. Diversidade de produtos, confecções de borracha de geladeiras, venda de câmaras frias e delivery até você. RefriCenter. Quem conhece, recomenda. Conheça nossas unidades. Mercado Central e...